Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Nossa reportagem flagrou nesta semana o acúmulo de lixo ao lado da ponte sobre a Sanga do Meio, na Avenida Dom Vicente Scherer. Fraldas, latas de leite, caliça e podas de árvore. Tudo isso contrasta com as condições do local. Em contato com a Secretaria de Meio Ambiente do município, ouvimos o relato que o depósito de lixo no local, apesar de irregular, é costumeiro. Uma equipe de limpeza tem que se deslocar quase semanalmente para esse e outros pontos para fazer o recolhimento e a limpeza dos locais, dando assim o destino correto para os rejeitos. A colaboração da comunidade é importante para que tenhamos uma cidade melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto